Após o fim da saga Next Dimension, os fãs de Cavaleiros do Zodíaco ainda esperam uma nova saga. Nessa continuação, vamos acompanhar a batalha dos Cavaleiros de Bronze contra o Olimpo, tendo como inimigos Zeus, Apolo e Artemis. Porém, até o momento, o autor Maasami Kurumada ainda não se pronunciou sobre essa continuação. Será que Maasami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco, abandonou a sua obra? Alguma novidade sobre a história foi revelada após o fim da saga Next Dimension? Isso e muito mais, vocês vão acompanhar no vídeo de hoje. Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês 10 fatos sobre Maasami Kurumada, o autor de Cavaleiros do Zodíaco. Essa é a volta dos vídeos de curiosidades aqui no canal, então conto com vocês para alcançarmos a meta de mil gosteis desse vídeo. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e vamos para a primeira curiosidade. Curiosidade número 1, Maasami Kurumada não gosta de Cavaleiros. Muitos fãs acreditam que Kurumada não gosta de sua própria obra, ou que Cavaleiros do Zodíaco se tornou algo tão grande que ofuscou seus outros trabalhos. De fato, sabemos que Kurumada possui uma paixão singular por cada uma de suas obras, e que Santiseia, certamente, é sua obra mais rentável dentre todas as outras. O número de produtos, como mangás, bonecos, filmes, animes, livros e outros, feitos com base em Cavaleiros do Zodíaco, é extraordinário. E por isso, essa franquia segue sendo a mais importante da carreira de Kurumada. Porém, os fãs gostariam que o autor tratasse a história dos Cavaleiros com mais urgência, produzindo mais capítulos anuais sobre a saga, trazendo mais novidades e até mesmo se comunicando melhor com os fãs. Mas devemos entender que Kurumada já possui 70 anos de idade, ele é um senhor, e não está muito acostumado com o imediatismo que as obras de hoje em dia são tratadas. Ao meu ver, ele tem muita dificuldade para produzir a quantidade de capítulos que gostaria, além, é claro, de sempre querer dar uma atenção para suas outras obras também. Enquanto saem alguns capítulos de Cavaleiros do Zodíaco a cada um ou dois anos, Kurumada não para de trabalhar nesse período e tenta finalizar suas outras obras que estão incompletas no Japão. Algumas delas já foram finalizadas, mas mesmo com o fim da saga Sansei Next Dimension, podemos ver que esse ainda não foi o encerramento oficial da história de Seiya e seus amigos. E por isso, podemos esperar mais uma saga sobre os Cavaleiros de Bronze. Curiosidade número 2. Por que Kurumada ainda não se pronunciou sobre o fim da saga Next Dimension? Pois bem, amigos, todos nós esperávamos a divulgação de uma data para o lançamento da próxima saga de Cavaleiros. Como sabemos, no ano passado, Kurumada desenhou uma arte com Seiya e os templos olímpicos de Zeus, Apolo e Artemis. Essa arte foi para os fãs a confirmação de que o autor estava preparando uma grande surpresa para todos. A saga de Zeus finalmente seria anunciada após o fim de Next Dimension, mas infelizmente, até o momento, Kurumada não se pronunciou sobre essa nova saga. Nenhuma imagem nova ou notícia foi divulgada para os fãs, e por isso muitos acreditam que o autor simplesmente abandonou a sua obra. Mais recentemente, tivemos uma notícia sobre o novo trabalho do mestre Masami Kurumada. E é isso que eu vou mostrar na próxima curiosidade para vocês. Curiosidade número 3. O que Kurumada está fazendo após o fim de Next Dimension? Após a publicação do último capítulo do mangá de ND, Masami Kurumada começou um novo projeto. Ele está trabalhando na publicação de um novo manga Gaiden de Fuma no Kojiro. Essa outra obra conta a história da rivalidade entre os clãs de ninjas. O personagem principal é Kojiro, um jovem garoto membro do clã Fuma. Esse novo Gaiden já começou a ser publicado nas páginas da revista Champion Red. Imaginava-se que essa nova história teria dois capítulos, mas hoje foi confirmado que serão quatro capítulos, sendo que o segundo será publicado apenas em dezembro de 2024. E por isso, amigos, as chances de termos alguma novidade de Cavaleiros do Zodíaco, ainda nesse ano, diminuíram bastante. O grande anúncio que esperávamos no final de Next Dimension não aconteceu, e possivelmente Kurumada voltará a trabalhar em Cavaleiros apenas depois que concluir essa saga Gaiden de Fuma no Kojiro. Então, possivelmente, teremos novidades reais da saga canônica apenas em 2025. Porém, quanto isso, os mangás das outras sagas continuarão sendo lançados, como por exemplo, o episódio G-Requen, Sansei Darkwing, Sansei Time Odyssey e outros. Curiosidade número 4 Qual a obra de maior sucesso de Masami Kurumada? Meus amigos, para quem não sabe, Cavaleiros do Zodíaco não foi a primeira obra de sucesso do Kurumada. Antes de Sansei, seu primeiro trabalho foi Oto Kuraku, que lhe rendeu um prêmio em um concurso de mangá como mangaká aspirante. Logo depois, ele se tornou assistente de mangakás profissionais, iniciou a carreira profissional em 1974 com Sukeban Arashi e conseguiu o primeiro sucesso apenas três anos depois, quando começou a escrever e desenhar o manga Ringuine Kakeru. Esse manga trouxe a ele o reconhecimento como um autor de sucesso, e muitos dizem que essa seria a obra favorita de Kurumada. A primeira fase de Ringuine Kakeru durou cinco anos de publicação, sendo de 1977 a 1983. Depois disso, Kurumada publicou mais três mangás, sendo Fuma no Kojiro, Haimei Nozade e Otoko Zaka. Mas apenas em 1986 que ele emplacou mais um grande sucesso, sendo esse o manga Sanseiya, Os Cavaleiros do Zodíaco. E o mais interessante de tudo, apesar do grande sucesso de Ringuine Kakeru, esse manga não conseguiu se tornar um anime na época, mas Cavaleiros do Zodíaco, apenas com seis meses de publicação, já conseguiu esse feito e se tornou um anime rapidamente. Curiosidade número cinco, qual foi o impacto do anime de Sanseiya na carreira de Kurumada? Na revista francesa Juni número 34, publicada em 1987, Kurumada deu uma entrevista. Eles perguntam como o autor se sentia após Cavaleiros do Zodíaco se tornar um anime. Ele responde que estava feliz e que os leitores, que são fãs de seu trabalho, queriam uma animação desde os tempos de Ringuine Kakeru. Kurumada também revela que tinha conseguido um bom resultado na pesquisa realizada pela revista Nemi Magazine, onde seu mangá havia entrado na lista de top 10 mangás que os leitores gostariam de uma animação. Ele havia conquistado o primeiro lugar, mas sem um patrocinador os mangás não saem do papel. Com Cavaleiros do Zodíaco foi diferente. A obra chamou a atenção de um homem da Bandai. Ele se reuniu com Kurumada e disse que queria transformar os personagens em bonecos de brinquedo. A intenção do Sr. Bandai era forte, e por isso as conversas sobre o anime começaram aproximadamente seis meses após o início da publicação do mangá. Sendo assim, podemos ver o quanto a Bandai teve influência para que Cavaleiros do Zodíaco se tornasse um anime. Mas também vemos que Kurumada acreditava que isso deveria ter acontecido bem antes, quando o ringue Likakeru estava em seu auge. Naquela época, mesmo um mangá fazendo muito sucesso, ainda não era o suficiente para se tornar uma animação. E os tempos eram outros, e o autor precisava de um patrocínio para conseguir esse feito. Curiosidade número 6. O sucesso imediato de Seiya e seus amigos. A revista Juni também pergunta como foi esse processo de adaptação, já que o anime saiu junto com o lançamento do primeiro volume do mangá. Kurumada revela que as negociações começaram em junho, antes do primeiro volume compilado do mangá ser colocado à venda. A história de Cavaleiros ainda não estava totalmente consolidada, e havia se passado apenas meio ano, e ele mesmo não sabia o que ia acontecer. Em aproximadamente três meses, a produção da Toei e Bandai fizeram os desenhos e principalmente o roteiro com uma rapidez tremenda. E por isso que durante o lançamento, a história alcançou rapidamente a obra original várias vezes. E por isso a Toei precisou fazer episódios totalmente originais, mas Kurumada diz que preferia não ter essas alterações na história. Sabemos que desde o início, o anime de Cavaleiros do Zodíaco contou com vários personagens e acontecimentos originais, como por exemplo, Dócrates que é o irmão de Cassius, o mestre cristal que treinou yoga, os Cavaleiros Fantasmas, Oku que foi parceiro de treinamento de Shiryu, os Cavaleiros de Aço, o Cavaleiro do Fogo, Jigars e Piton. Todos esses personagens e suas histórias são completamente originais do anime, sendo criados para que Kurumada tivesse mais tempo de desenvolver sua história no mangá. Isso também acontece com a saga de Asgard e muitos acontecimentos do anime que são baseados no mangá são apresentados de forma diferente. Isso porque eles tinham uma prévia do roteiro como base para desenvolver o episódio, já que os capítulos do mangá ainda estavam sendo produzidos e Kurumada tinha apenas o script para fornecer. Curiosidade número 7 Masami Kurumada Admirava Shingo Araki? Como sabemos, Shingo Araki é uma lenda da animação japonesa. Ele foi o responsável por criar o traço do anime de Cavaleiros do Zodíaco. Shingo Araki desenvolveu as armaduras da primeira parte do anime que se tornaram armaduras completamente originais e diferentes da primeira versão do mangá. Foi devido a sua arte no anime clássico de Cavaleiros que essa obra se popularizou no mundo inteiro. Afinal, em primeiro momento, a arte e animação de Cavaleiros é o que mais chama a atenção. Mas é claro que Kurumada é o grande gênio por trás dessa ideia. Ele que cria todos os conceitos, personagens e também a história de Cavaleiros do Zodíaco. Então, no anime, tivemos uma junção entre a arte magnífica de Shingo Araki e o universo incrível de Masami Kurumada. E na revista Juni, número 35, do ano de 1987, Kurumada fala sobre isso. Eles perguntam o que Kurumada achava dos leitores que reclamam das adaptações em anime. Kurumada diz que já sabia que a história teria alterações. Ele tinha a percepção de que em algum momento a história da animação seguiria outro rumo. Se a Toei falasse que mudaria a história, seria um problema e isso não poderia ser impedido. Porém, no início, quando mostraram para ele os designs dos personagens e elementos da animação, Kurumada não conhecia a fundo o mundo dos animes. Mas ele sabia que Shingo Araki era uma tremenda celebridade no meio. Isso porque ele sempre criou personagens bonitos. E depois de ver o seu trabalho, Kurumada falou, é, ele é melhor do que eu. Sendo assim, era impossível reclamar. Além de que Shingo Araki desenha pernas bem compridas, sendo o total oposto do traço de Kurumada no início do mangá. Kurumada diz para Shingo, por favor, continue fazendo assim. Apesar de tudo, Sansei não recebeu críticas dos fãs do mangá com relação à arte do anime. Nas cartas dos fãs, a reputação do anime sempre foi boa, mesmo que os designs tenham mudado bastante. E por isso, Kurumada dizia que o resultado foi bom. Então, aqui, galera, vemos que Kurumada tinha um certo respeito e também admiração por Shingo Araki. Na indústria, ele era apelidado de Araki, dos personagens bonitos. Ele foi o homem que introduziu as obras Gekiga nos animes e por isso, se tornou um super-star na década de 70, à mesma época em que Michi Himeno começou a trabalhar em seu estúdio. Curiosidade número 8, a representação de Kurumada em Cavaleiros do Zodíaco. Kurumada é um pai de várias obras de mangás. Ele possui mais de 10 obras únicas. E em Sansei, temos um personagem chamado Mitsumasa Kido, sendo esse o pai dos Cavaleiros de Bronze no mangá. Kido foi o velhote que cuidou de Saori como sua própria neta e Kurumada utiliza as iniciais de seu nome para criar esse personagem. Mitsumasa Kido é um dos alter-egos de Masami Kurumada em Cavaleiros do Zodíaco, sendo essa uma das faces de Kurumada em sua história. Curiosidade número 9, o verdadeiro significado de Ayoros. Ayoros é o personagem que mesmo não participando ativamente das batalhas, foi a peça central que movimentou toda a história de Cavaleiros. Sem Ayoros de Sagitário, não existiria a história de Atena, Seiya e seus amigos. Ayoros foi quem salvou Atena e deu sua vida para protegê-la. Sua armadura salvou os Cavaleiros de Bronze diversas vezes e seu testamento tem um dos maiores significados de responsabilidade, esperança e lealdade dentro da obra. E é claro que Kurumada também é do signo de Sagitário e por isso Ayoros que é o grande herói, além de Seiya que é o protagonista, são desse mesmo signo. Kurumada simplesmente valorizou demais o seu signo na história. Curiosidade número 10, a carreira de Masami Kurumada. Kurumada tem 70 anos de idade e 50 anos de carreira, sendo um mangaka profissional. Em uma entrevista especial de seus 40 anos de carreira, que foi realizada em 2014, Kurumada diz que gostaria de completar mais 10 anos de carreira trabalhando ativamente em suas histórias. e agora 10 anos depois, vemos que isso se concretizou e na entrevista anterior, ele disse que queria se aposentar quando completasse essa data, mas vemos que Kurumada ainda não se cansou e tem muitos outros planos para seus trabalhos futuros. Então vamos torcer para que esse grande autor complete mais 10 ou 20 anos de carreira e nos traga grandes histórias de Seiya e seus amigos. Gostaram do vídeo? Comente aí para eu saber e é claro, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.